caso você vai perder sua mulher é simplesmente mas você quer resolver hoje né então cara minha live e as pessoas não transa enquanto me assiste né graças a Deus né cara porque só tem gente virgem aí a maioria acho que é virgem né não sei mas tem muita gente que usa droga enquanto assistir minha Live velho isso é embaçado cara tem muita gente que usa droga enquanto assiste velho eu já recebi foto de pessoa assim cara a minha telinha de fundo e o cara com cigarrão assim desses que ele que mesmo fez ligado não dá para mostrar né eu nunca mostrei que nunca vou mostrar mas já já recebi já umas paradas assim cara o cara essa parada